Hoje teve manifestação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em Três Corações. Eles querem que um projeto de lei apresentado pelo Corém, o Conselho Regional de Enfermagem, seja examinado pela Assembleia Legislativa. O projeto propõe reajustes salariais para a categoria. O protesto foi no centro de Três Corações e com todo mundo respeitando os dois metros de distância para evitar aglomeração. Cartazes pediam o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Os profissionais querem que o projeto de lei apresentado ao governador Zema no dia 20 de julho seja enviado para a Assembleia Legislativa. Eles defendem que os salários do profissional de enfermagem seja de R$ 6.617,00, Técnicos de pouco mais de R$ 4.000,00 e auxiliares de R$ 3.859,00. A jornada de trabalho da gente é muito grande, são R$ 2.36,00, o salário muito baixo. Então a gente está reivindicando um piso salarial que a gente já vem tentando conseguir já tem muito tempo. Hoje o salário médio do enfermeiro padrão é de R$ 2.500,00 em Minas, valor considerado baixo diante dos riscos da profissão. A reivindicação pelo piso salarial acontece no momento em que esses profissionais estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. E de tanto cuidar de pacientes com a doença, muitos deles acabam se infectando. Nós somos os profissionais que estamos de frente a essa pandemia, no tratamento dos pacientes positivos. Então assim, nós saímos de casa apreensivos, sem saber se vamos voltar ou não. A Isabel é técnica em enfermagem do Hospital São Sebastião há 25 anos. Ela cuida de pacientes com Covid e acabou se contaminando. Eu venci o Covid e posso estar ali ajudando os pacientes, dando força para eles, levando para eles uma palavra de otimismo, de amor, dando esperança para eles, né, que eles também podem vencer. Como graças a Deus a gente tem tido muitas pessoas que trabalham aqui interna e vencem o Covid. Isso é muito gratificante para mim. Mas que elogios na guerra contra a pandemia. O que a classe profissional quer e merece é ser valorizada. Graças a Deus venci, mas é muito difícil, né, sabendo que a gente está ali correndo risco, deixando os nossos para cuidar com esse salário que a gente recebe. Que não é um salário que se for para pesar não dá para a gente fazer quase nada, né. Nós tentamos contato com a assessoria de imprensa do governo do estado para saber se o projeto que propõe um reajuste salarial será enviado para a Assembleia Legislativa. Mas até o momento não tivemos retorno.